O filho do apresentador Rony Von foi preso. A gente vai passar as primeiras informações a respeito disso, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou Fernando Borges e você está conectado no TV News no Ar. Não está inscrito ainda no nosso canal? Olha só como é fácil se inscrever. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativa aí o sininho para receber as nossas notificações e claro, dá o gostei, dá o joinha. A sua participação ajuda e muito a gente aqui no TV News no Ar. Informação importante envolvendo o filho do apresentador Rony Von, um dos grandes apresentadores da TV brasileira, cantor. O site na telinha publicou a seguinte manchete, vamos ver aqui juntinhos, vou até tirar um pouquinho o zoom aqui pra gente ler melhor. Filho do apresentador Rony Von, compre prisão domiciliar por dívidas de pensão alimentícia. O Ronaldo Nogueira se apresentou para a polícia, a gente agora vai dar as primeiras informações a respeito disso. O Ronaldo Nogueira, gente, isso aí que aparece na foto, é filho do cantor e apresentador Rony Von, que se apresentou na polícia e desde então está preso em casa pelo não pagamento de pensão alimentícia aos dois filhos. Deixa eu botar aqui pra vocês lerem juntinhos comigo aqui a notícia do na telinha. Um dos filhos é o Enzo, de 21 anos, e a outra a Georgia, de 19. Ambos são frutos do relacionamento que tinha com Kelly Rodrigues Nogueira. De acordo com o colunista Léo Dias, haviam mandado em aberto contra Nogueira, que já acumula uma dívida de mais de R$ 126 mil, por conta dos atrasos nos pagamentos desde o ano de 2019. A decisão da prisão domiciliar aconteceu por conta da pandemia de coronavírus e a ordem será suspensa assim que o rapaz conseguir quitar o valor total da dívida. O Ronaldo tem 49 anos, é formado em administração de empresas e mora no bairro de Alphaville, um dos mais caros do estado de São Paulo, e agora está em prisão domiciliar, situação complicada. O profil do apresentador e cantor Rony Vaughn está aí diante de um problema daqueles, com dívidas que superam R$ 120 mil, justamente de pensão alimentícia aos dois filhos. Uma das únicas coisas no Brasil que todo mundo sabe que acaba gerando prisão é justamente isso, a dívida de pensão alimentícia. E agora ele está com essa situação para resolver com a justiça. E você, o que achou dessa notícia? Dá o seu pitaco, dá o seu comentário. A sua participação é sempre muito importante aqui no TV News no ar. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do nosso programa. Até lá. Tchau, tchau.